Um ponto de visita obrigatório para quem vem aqui em Joinville é conhecer o Instituto Internacional Juarez Machado, que vou apresentar para vocês agora. É obrigatório, passando por Joinville, que é uma cidade encantadora, sei eu porque eu nasci aqui, tem que passar no Instituto Juarez Machado, que é aqui na Rua Lages, 994, onde eu morei. E a casa é patrimônio histórico da cidade e transformei isso aqui no Instituto Internacional Juarez Machado, que são exposições, um espaço enorme, que eu construí lá nos fundos, um espaço de exposições e um espaço com trabalhos meus, quadros, desenhos, cartas, fotos. Eu tenho 4 mil quadros, eu não posso, eu não tenho mais onde guardar, eu não tenho onde colocar. Então aqui será uma exposição de continuidade do meu trabalho e de artistas convidados. Eu me retrato, retrato a minha própria história, retrato a minha própria vida, o meu próprio cotidiano. O ato de pintar, o ato de desenhar é tão importante quanto o ato de escrever um livro, um romance. Eu estou escrevendo a minha própria vida, não é o meu próprio romance, ou é a minha própria enciclopédia. Enciclopédia.